E aqui estamos na Praça São Cristóvão com Gilmar das Cacimbas E ele vai dar uma palinha aí do que ele sabe de maior cantar Qual é a música? Quando eu vou... Eu te... Manda Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou louco, que ainda te aceita Deveria te esquecer, outro sonho procurar Tão perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir De uma deva não é minha cama Como é perfecho o destino de quem ama Quando eu ama uma gringa você E agora você vai participar da calogada, né? Qual é a próxima música agora? A outra... A tua galera fala, menino Quem gostar do meu sucesso é só ligar no meu nome O que você é neve? Vai Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo Fez esta maldade Meu lar foi destruído Hoje resta a saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Hoje tô pagando Por tudo que fiz Hoje estou pagando Por tudo que fiz Vem cá Você é da comunidade de Cacimbas, né? Cacimbas Nasceu aqui mesmo? Nasceu E como é que você aprendeu a cantar? Eu aprendi a cantar Na minha realidade Desde de novo? É E hoje tá doido aí pra Pra cantar nas calvogadas? No sucesso aí Dei nas calvogadas Vamos Eu faço o que eu tenho pra você, ó Agora Outra calvogada aí Qual a música agora? É de calvogada Calvogada Eu vou mandar pra galera Com as calvogadas A calvogada Essa vai pra vocês E hoje vamos comer A calvogada das calvogadas Essa vai pra Pra toda a galera Que está apaixonada aí Essa Chama assim Manda ver Vai meu amigo Vai na casa dela Vai na casa dela Se preciso for Beba essa calcinha Que talvez mandou Vai meu amigo Vai na casa dela Vai na casa dela Se preciso for Beba essa calcinha Que talvez mandou Vou buscar um boi de cão Que estava na prisão Fazer falta um matador A pedido do patrão Quando eu joguei o laço A anima pra mim Eu dou O que ele me falou Foi de cortar coração Quem trabalha não vai comigo Matei a pra de desaforo A pedido do carreiro Com chiquete de couro Ajudei a cantar a gente Foi escravo do orçado Depois de fazer cansado E nem me agradeceu Você gosta de calvogada, né? Gosto E hoje quem vai tocar lá hoje? Lá hoje é Os Galhados do Forró Os Galhados do Forró Lá de Edson Cardoso Mas você vai fazer uma palhinha lá, não vai não? Vou E dançar também Manda um galhado pra Amelie Estou aqui Pra me apoiar aqui no meu Sucesso Tem mais alguma aí pra cantar? Tem mais uma pra cantar Manda ver Manda um galhado pra Amelie Essa é pra galera aqui Que está apaixonada aí Olha Se você lembra de mim Se você lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se não tem aceito não me perdi Daqui meia hora estarei do seu lado Tô levando na minha bagagem Acompanhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o carro direitinho Coloque a sua mão na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe vai quebrar o clima E um batom de flambroeza Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Agora, agora Vadi Aquela? Qual? Adalina Cemento Manda ver Manda ver Pode ir Só lembra ela São muitas músicas Tem que buscar na mente Tem que buscar na mente É Não, lembra Manda baquista Então Foi tão lindo Mas de repente tudo arranca Pô Acho que a tia de um grande amor Ficou uma carta no meu coração Não consigo Acreditar que tô sozinho Eu desesperado Eu desesperado seu carinho Então escravo dessa solidão Que eu amo De tanto mais tô sorprendendo assim Amar de alguém que não gostou de mim Essa solidão Preciso Tinha que eu amo Tinha que eu amo Tinha que eu amo Tinha que eu amo De verdade A galera que eu amo Essa vai pra vocês aí Que gostam de eu tomar uma Ela chega Tinha que eu amo Bela Puxa a cortina Abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Atende o telefone Deixa o recado Coloque sobre minha mesa E essa sempre muito sorridente Já tá bem Eu tô no meu ambiente Para ela Não é só acredito Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Com tanto prazer É o dever Do meu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Tô correndo O grande perigo De parar no tribunal Sei que é trans Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo De ser confundido Por um assade sexual Valeu, brigadão Gilmar das Cacimba Muito bom Até mais Alô